A CIDADE NO BRASIL 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 Todas as figuras que você conhece em torno da Sagrada Família Os pastores, ofertantes, das prendas ao menino, isso tudo Nasce tudo a partir do presépio Portanto, quase todas as figuras que existem Daquelas do mundo rural, do mundo urbano Nascem à volta do presépio de Estromouro O que é que as pessoas conheciam? As pessoas reproduziam o que viam no cotidiano Os pastores, a lavadeira, etc, etc Há aquele E há aqueles maiores Estes aqui Mas todos têm flores Há a ver? Em 118 havia muitos pretos aqui que vendiam flores Porque se chamavam floristas Não tem nada a ver com escravos Não Essa é a única coisa que se sabe Eu Não quero dizer que as pessoas Sabam mais coisas, não é? Mas acho que há muito pouco Há muito pouco disto E tanto que eles Todos eles estão como flores No século XIX Há um reforço de imagens Dindo-lhe satírica Dindo-lhe alegórica Como a primavera Como o cirurgião Como o negro a cavalo Os militares que surgem Como o sergente no jardim, etc A maioria tem flores Mas aquela não tem Esta aqui não tem Não tem flores Tem um leque Esta é um leque Tanto que não se vê bem Pronto Apanha à frente da personagem Tem flores à mesma Mas dá a sensação Que ela estava a banar a senhora, não é? Na representação Os floristas Isto é muito simples Era prometido A muitos dos escravos Depois de fazerem as suas tarefas diárias Ter o seu trabalhinho próprio Uns iam fazer crianças Outros vendiam flores Outros iam para o mercado do peixe E faziam pequenos trabalhos Muitas vezes Com esses rendimentos libertavam-se A eles, a um filho Portanto Tem tudo a ver com esse cotidiano Porque as barristas representavam o que viam Também temos muitos negros na coleção E pode-lhe mostrar fotos Estes, este, este, estes E não estão aqui todos Aqui nós temos a quartela Não é? E havia muitas pessoas Pronto Abalavam daqui a muitos grupos Para a África Poderiam ter vindo para cá Podia já cá existir Também não há uma explicação muito Muito certa sobre isso Portanto E os negros que existem São negros Por exemplo O negro a tocar viola Não é um escravo Eu conheço peças como é Como é um negro a dançar Ou seja, está um negro a dançar Depois estão vários músicos a tocar viola E ele toca viola e dança Eram coisas de gente da rua Não é? De pobres, miseráveis De rua Mas que estavam lá Está para cozer Depois, de cozida fica esta cor E depois se pinta Agora está para cozer Porque vai atingir 950 graus Agora só está a 138 Esta peça aqui É o namoro ao poço É o namoro ao poço É assim É desses bonecos que eram floristas Esses não têm flores Há uns que não têm flores Há uns que não têm flores Têm só isto Isto aqui tipo É um paliteiro Pode pôr palitos Porque é furado Pode pôr aqui os palitos Desapareceram por completo Não é? A gente não se pode esquecer Que era reprodução entre os escravos Era muito escassa Não é? Não era permitido Não é? Quando eram fogos E quando eram mulatos eram filhos do patrão Portanto, nós De resto não há mais nada Quer dizer, nem há Depois o que há É nos testamentos A ver a menção a escravos Isso há Isso há nos testamentos É a tal história dos anónimos Claro A história dos anónimos Não há Quer dizer, faz-se através Das gravuras De imagens Não há O que nós sabemos Há um documento que está perdido Na Torre do Tombo Sobre a irmandade dos negros em extramores Ok De resto não há mais nada 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 De resto não há mais nada